Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos para mais uma aula de educação física. Estamos estudando o tema ginástica e hoje daremos continuidade a falar sobre ginástica localizada. Aliás, ginástica localizada à altura do abdômen. Você está preparado? Então vamos para essa aula, vem comigo. Eu sou o professor Birassi e vamos aprender juntos. Vamos nessa! Como você deve lembrar, na aula passada falamos sobre ginástica localizada, que é um método de condicionamento físico que trabalha grupos musculares específicos. Nós vimos também que o objetivo da ginástica localizada é a tonificação dos músculos, aumentando a força e a resistência muscular. Falamos também sobre os benefícios da ginástica localizada. Você lembra? Redução de gorduras localizadas e modelação de medidas corporais. Vimos também que há uma perda de peso acentuada quando praticada regularmente. E ainda proporciona bem-estar, eleva a autoestima, reduz o estresse e aumenta a disposição. E claro, melhora o condicionamento físico. Apresentamos para você também os grupos musculares, que estão divididos entre os membros superiores, membros inferiores, região de tronco e glúteos. Mas para hoje, vamos tratar sobre essa região de tronco, trabalhando especificamente exercícios localizados à altura do abdômen. Está preparado? Então vem comigo! Como você já sabe, a ginástica é considerada um método de condicionamento físico que visa desenvolver a resistência localizada de um músculo ou de um grupo muscular, para tonificá-lo, deixando o corpo mais firme e resistente à fadiga. E hoje, nós focaremos na musculatura da região abdominal. Os músculos abdominais têm a função importante no controle postural e prevenção de lesões na coluna lombar. Evidências médicas sugerem que mais de 80% de todos os problemas de dores na coluna lombar são causados por músculos fracos no tronco. Os exercícios abdominais ajudam a fortalecer o abdômen e proporcionam mais equilíbrio no tronco. O abdômen é o centro de onde todo o movimento do corpo origina. Esses exercícios abdominais ajudam a proteger os órgãos internos e causam uma melhora na respiração. Além disso, os exercícios abdominais trabalham com a parte de trás do tronco, ajudando a controlar os seus movimentos, tais como a torção e flexão. Assim, o objetivo da prática de exercícios localizados à altura do abdômen é fortalecer a musculatura para diminuir a incidência de lesões. Já é sabido, pela maioria da população, que os exercícios para a região abdominal não reduzem eficientemente as medidas corporais, porém, certamente ajudam a tonificar a musculatura, combatendo a flacidez pelo enrijecer gradativo do músculo trabalhado. Mas você pode estar se perguntando, professor, como devemos realizar exercícios abdominais de forma eficiente? Então, veja só, se você não tem o costume de realizar exercícios abdominais, deve começar com alguns movimentos fáceis. Os exercícios mais básicos irão prepará-lo para exercícios abdominais mais intensos. Assim que você começar a se sentir confortável com esses exercícios, poderá passar para os que exigem mais do corpo. E para você que está iniciando, segue aí algumas orientações. Ao iniciar o movimento, precisamos estar em decúpto dorsal, ou seja, com as costas voltadas para o solo, mãos posicionadas atrás da cabeça. As mãos não podem exercer pressão sobre a cabeça. Então, você enche os pulmões e solta o ar durante a chamada fase concêntrica, durante a subida. E enche os pulmões durante a fase excêntrica, que é durante a volta do movimento. O movimento deve ser curto. Você deve retirar a sua escápula do solo, sem deixar a região lombar sair do chão. E agora é a hora do nosso corpo em ação. E segue aí com a sugestão, uma série de quatro exercícios abdominais. Você pode fazer dez repetições em cada, de início, é claro. E não esqueça, mantenha seus movimentos suaves e lentos, para não se cansar antes de concluir a série. E enquanto você estiver fazendo os abdominais, lembre-se de manter as mãos firmes e apoiadas para auxiliar os movimentos. E claro, como em qualquer exercício, é fundamental que você realize um aquecimento antes. Segue aí a dica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas eu quero te falar algo mais. Os benefícios dos exercícios abdominais não se resumem a ter a tão sonhada barriga tanquinho. Eles também ajudam a melhorar a postura, o funcionamento do intestino e a respiração. Trazem saúde e bem-estar para você. Os exercícios abdominais ajudam a acabar com o estresse, além de reduzir drasticamente o risco de contrair diabetes, doenças cardíacas e hipertensão. E olha só, quando você começar a sentir as mudanças, irá se sentir ainda mais motivado para praticar abdominais. É um esforço que vale muito a pena, pois além de beneficiar a estética, ainda são muito importantes para a saúde. Mas não acabou não, tá? Segue aí, mais uma dica para quem quer avançar nos exercícios abdominais. Lógico, seguindo a orientação do teu professor. E é isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Exercícios localizados à altura do abdômen. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!